É sucesso! É mesmo, DJ! Junto com as amigas, o bumbum vai no chão Venci ou virou inspiração Quando ela tá junto com as amigas, o bumbum vai no chão Se só é dança e pega, leva o baile à loucura A noite é, se chama as amigas pra medicar Bunga, ela trava, rebola, arrepenta Ela empina, senta e machuca Essa mina na dança arrepenta E na minha mente imagina o louco É um refrão que deu o bumbum Se empolga um bumbum, 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 bumbum Que tá sentindo e rebola É um refrão que deu o bumbum Se empolga um bumbum, 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 bumbum Cê tá aqui que rebola Cê tá aqui que rebola É que o meu som virou inspiração Quando ela tá junto com as amigas, o bumbum vai no chão Se só é dança e pega, leva o baile à loucura A noite é, se chama as amigas pra medicar Bunga, ela trava, rebola, arrepenta Ela empina, senta e machuca Essa mina na dança arrepenta E na minha mente imagina o louco É um refrão que deu o bumbum Se empolga um bumbum, 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 bumbum Que tá sentindo e rebola É um refrão que deu o bumbum Se empolga um bumbum, 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 bumbum Cê tá aqui que rebola Cê tá aqui que rebola Cê tá aqui que rebola Obrigado.